No último domingo, os brasileiros foram às urnas para escolher o novo presidente, assim como governadores, cernadores, deputados federais e estaduais. Dos 156 milhões de eleitores aptos a votar, cerca de 123 milhões e meio de pessoas compareceram às urnas, o que equivale a quase 80% do eleitorado apto. O índice de abstenção, ou seja, os que não compareceram às urnas, ficou em quase 21%, número próximo da média registrada em pleitos anteriores. Os votos brancos e nulos somaram 5,3 milhões, totalizando 4,4%. O ex-presidente Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro 43,20%, confirmando uma disputa no segundo turno, que ocorrerá em 30 de outubro. Já a nova formação do Congresso foi caracterizada por uma maioria de centro-direita. E a gente vai agora analisar o perfil do segundo turno da disputa, as estratégias de Bolsonaro e Lula e a formação do Congresso com impactos na pauta agro. Para isso, eu recebo Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan. Mota, seja muito bem-vindo. Uma satisfação recebê-lo no Araga do Agro. Olá, Kellen. O prazer é todo meu. Olá para a nossa audiência. É uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada igualmente. Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, IPA. Nilson Leitão, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Alegria e o privilégio é meu, Kellen. Muito obrigado pela oportunidade e um prazer estar aqui com o Roberto Mota também. Muito bem. Vamos começar então a nossa primeira rodada. E, Roberto, a pergunta é para você. Qual vai ser o perfil da disputa neste segundo turno? É uma eleição nova, diferente da primeira, na sua opinião? Em alguns aspectos, Kellen, é a mesma eleição. É o confronto de duas visões para o Brasil. Uma visão de esquerda que advoga a supremacia do Estado. Uma visão de direita com ênfase na liberdade individual. É uma visão que procura achar desculpas para o crime, para o criminoso, versus uma visão que pede uma aplicação mais rigorosa da lei. É o conflito de histórias de corrupção versus os representantes da Lava Jato. É uma visão que demoniza a prosperidade versus uma visão de incentivo ao empreendedorismo. É a batalha já antiga da coletivização contra a noção de propriedade privada como um direito sagrado. E, por que não dizer, uma batalha do MST e seus assemelhados contra o agronegócio que alimenta boa parte do mundo. Agora, em outros aspectos, é uma nova eleição, com mais tempo para foco nas questões relativamente importantes, porque agora só são dois candidatos. O presidente da República entra nessa disputa com uma base consolidada no Congresso, com a eleição de 99 deputados e 13 senadores só na bancada do PL. Não só um bom número, mas uma bancada com uma qualidade excelente, que quebra aquela frase antiga que o Ulisses Guimarães dizia, né? Ele perguntava, vocês acham esse Congresso ruim? Então, esperem o próximo. Essa lei do Ulisses Guimarães foi quebrada, porque o próximo Congresso vai ser muito melhor do que o atual. Nós temos a presença de personalidades como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que vão conseguir fazer uma conversão de votos de muita gente que estava em dúvida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com um perfil técnico, também vai ajudar na aproximação com um tipo de eleitor menos afeito a uma pauta ideológica e o apoio de 11 governadores em estados estratégicos. Então, em algumas coisas, é a mesma eleição, em outras, é uma nova eleição. Interessante. Timota, você acabou de falar sobre essa formação do Congresso e eu vou voltar nesse tema com você, mas aproveito a deixa para perguntar a você, Nilson. Nilson, desculpa, qual a avaliação do Instituto Pensar Agro da formação do Congresso com perfil de centro-direita? Quais são os efeitos que isso gera para o agro, na sua opinião? É uma renovação na Câmara de 45% e o PT se mantém praticamente do mesmo tamanho. O PT não, a esquerda como um todo se mantém no mesmo tamanho, tanto no Senado como na Câmara, em termos percentuais. No Senado tinha lá 17% das cadeiras ocupadas, onde ocupa 18,3%, quer dizer, uma oscilação muito baixa, né? Mas para a direita cresceu muito, né? Saiu de 14% para 26% daqueles que se declaram de direita e aqueles que são de centro-direita, conforme declarado dentro da eleição de cada um. Então, esse centro, ele dá uma diminuída no Senado, migrando para a direita um pouco mais, mas mantendo um centro robusto que é muito mais a direita, que tem muito mais tendência para a direita. Eu acho que a grande vitória no total do Congresso Nacional está no Senado ali, é uma vitória visível de uma mudança que precisava fazer, até porque a maioria das nossas pautas estão no Senado Federal hoje, porque já saíram da Câmara. Mas a Câmara Federal também não ficou para trás nesse sentido. Eu concordo com o Roberto que deu uma mudança, e uma mudança muito boa, dando muito mais característica a esse perfil desses nossos parlamentares que nós necessitamos para as reformas que estamos buscando há tanto tempo. Eles têm mais compreensão com isso. O IPA, quando nasce, nasce para melhorar a linguagem do nosso parlamentar, para dar a ele mais informação da demanda do agro. E agora já facilita muito mais esse trabalho com a frente parlamentar. Eu não tenho dúvida que a frente parlamentar vai crescer, apesar de ter perdido alguns nomes importantes na Câmara, alguns porque emigraram para o Senado, outros porque não foram à reeleição, e outros porque foram derrotados, mas chegam novos personagens com muita força e com a pauta pronta. Então eu acho que vai ser muito mais rápido para poder fazer essa mudança que precisa. Dentro do cenário total, quero, só para encerrar, e o Roberto já falou isso, você já tem esses números, mas a bancada do Bolsonaro fica já com 201 pontos para iniciar. O Lula ficaria com 139 e 173 seria esse meio, falando em bancada. Falando em bancada, essa bancada tem uma tendência muito maior para estar com o Bolsonaro hoje do que com o Lula. Desses 173 que são do PSD, do PMDB, do PSDB, do Cidadania e tantos outros, mas que já dependem. Por exemplo, vou citar o nome, Arnaldo Jardim, deputado do Cidadania de São Paulo. Ele é agro, ele é agro e vota com essa pauta o tempo todo. Então eu tenho certeza que vai ter aí uma ampla maioria e um crescimento da frente parlamentar. Esse crescimento da frente parlamentar eu gostaria de abordar com você na próxima rodada. Inclusive há poucas horas eu estive estudando um documento produzido justamente com a análise dos parlamentares eleitos na Câmara, no Senado e essa configuração da frente parlamentar da agropecuária é tema para a gente continuar já já. Nilson, volto com você, Roberto, porque a gente ouviu você analisando a primeiro turno da eleição, agora já deu um tom para o segundo turno e a minha pergunta para você é justamente sobre o tom das campanhas presidenciais, se ele muda a partir de agora. Agora eu tenho ouvido algumas questões sobre mais ênfase no cenário econômico. Onde é que estará o foco de Lula? Onde é que estará o foco de Bolsonaro nas próximas semanas? Na sua opinião tem um tema específico que deve ganhar destaque? Kellen, a impressão que eu tenho é que o PT deve dobrar a aposta nas mesmas pautas que são centradas em torno, não de discussão de projetos, de ideias, de alternativas, mas numa estratégia de campanha de demonização da figura do presidente. Infelizmente, essa realidade que está diante dos nossos olhos é a repetição exaustiva de narrativas sem qualquer fundamento real. Como, por exemplo, o que eles repetem toda hora é que o presidente é contra a democracia, mas eles não apresentam um único ato antidemocrático realizado pelo presidente. Na estratégia eleitoral do PT, isso não tem muita importância, que a narrativa deles não tenha contato com a realidade, porque eles contam hoje com o apoio da maioria dos veículos de mídia que repetem essas narrativas todos os dias. E a aposta do PT é que tem muita gente que só lê manchete, muitos eleitores não têm tempo para acompanhar as notícias no detalhe, então eles só captam a manchete ou assistem cinco minutos da TV, da maior rede de TV, e recebem essa mensagem, que é uma tentativa de colar no presidente Bolsonaro uma imagem de político autoritário que não lhe pertence, porque o presidente Bolsonaro não mandou censurar, não mandou processar, não mandou desmonetizar, não mandou caçar e nem prender ninguém por causa de posições políticas. Essas coisas todas aconteceram no Brasil nos últimos anos, mas o responsável por elas não foi o presidente da República, mas para a estratégia eleitoral do PT, pouco importa, eles apostam na força da propaganda. Já o presidente Bolsonaro, eu acredito que vai manter o foco, sim, nas ideias que consistem principalmente na defesa das pautas da liberdade e das conquistas do governo. E aí a gente tem que reconhecer a realidade, o que aconteceu no governo Bolsonaro foi um fato inédito, o governo saiu de uma crise, talvez a maior crise dos últimos 100 anos, e saiu com o Brasil liderando o mundo em desempenho econômico e ajudando a alimentar boa parte do planeta. Um dado que muita gente no Brasil não sabe saber. E aí que entra o papel do agro crítico, não só no papel de alimentar o mundo, mas também como talvez um divisor de águas nessa eleição, porque o impacto de uma vitória do PT, me parece, poderia ser desastroso para esse segmento. Muito obrigada, Mota, pelas considerações. Nilson, volto pegando o gancho aqui do Mota para trazer para você o impacto das eleições no segmento agro. Esse é um dos temas que a nossa audiência mais tem pedido informação. Para começar, antes de analisar impacto presentes, eu gostaria de avaliar o impacto de congresso. Você há pouco falava sobre a formação de centro-direita. E aí eu gostaria de entender quando você diz que há uma expectativa de fortalecimento da bancada agro em 2023 com novos pedidos de adesão. Essa é uma expectativa que vocês consideram porque houve um encolhimento da FPA com o resultado das urnas? Porque quando a gente compara, parece que encolheu. Mas quando a gente olha para o futuro e vê o volume de novos deputados, o perfil do Senado, é completamente compreensível a expectativa da FPA de que haja nova adesão e, com isso, o número da legislatura a partir de 2023 supere o da legislatura atual. Gostaria que você explicasse para a nossa audiência. Bom, no Senado, por exemplo, nós sempre tivemos uma média de 8 a 12 senadores que eram atuantes. Hoje nós teremos mais de 20 senadores, com certeza absoluta, atuantes e liderados com qualidade. Teremos a liderança da Tereza Cristina, a liderança do Rogério Marinho. Então são novos senadores chegando com muita força do agro. E aqueles que também acompanharam a pauta, com certeza, como é o caso do senador Marcos Pontes, agora de São Paulo, Alan Rick, do lado da UAPAC, que já estava passando por ali, da própria Damares, que não são pessoas que são do agro diretamente, que têm essa peculiaridade com o agro, mas que, obviamente, vão defender a pauta do Brasil. E a pauta do agro é uma pauta nacional, uma pauta do emprego, da renda, do crescimento, do desenvolvimento. É o carro-chefe dessa economia. Então, com certeza, terá mais compreensão. Só para o nosso internauta entender melhor, e quem está nos acompanhando, é justamente entender que os projetos que dão segurança jurídica, o direito à propriedade no Brasil, eles estão no Senado Federal. É o caso da regularização fundiária, é o caso do licenciamento ambiental, temas para desenvolvimento da produção com qualidade, que é o caso do defensivo agrícola, o tema do autocontrole, que dá liberdade e celeridade, transparência para a agroindústria trabalhar com mais cuidado. Então, são temas que estão parados lá. E ainda na Câmara, que também acreditamos nesse crescimento, porque perdemos alguns parlamentares importantes, mas serão substituídos por uma quantidade ainda maior. Em vários estados foi demonstrado isso. E, por exemplo, o tema do marco temporal. Um tema para poder dar segurança jurídica para o proprietário rural, sem precisar agredir, fazer qualquer coisa ruim, contra essa minoria tão falada, que é a questão indígena, a questão do quilombola. Esses também terão segurança jurídica, com a nova legislação, terão liberdade econômica, para poder produzir com o seu próprio suor, com a sua dignidade, poder sobreviver sem depender apenas de transferência de renda do dinheiro público, que a maioria quer. Então, essas legislações todas, eu acho que serão mais fáceis de ser tocadas a partir daí. Mas, só para encerrar aqui, ainda com a esperança de que os últimos 60 dias de mandato pós-eleição, ainda podemos aprovar algumas dessas faltas no Congresso Nacional com o que nós temos hoje. Muito bem lembrado. A gente está de olho aqui na legislatura de 2023, mas temos ainda 60 dias para que esses temas tão caros para o agro avancem no Congresso. Muito bem colocado, Nilson. Volto com você, Mota, para esse nosso bate-papo, porque você já dava uma indicação ali sobre as suas expectativas para o segundo turno, e a gente vai afunilando essa conversa. A pergunta agora é, há um favorito no segundo turno? Os 5,3 milhões de votos nulos, brancos, podem fazer alguma diferença? Dois em um para você. Kellen, os votos nulos, brancos, e as abstenções podem fazer toda a diferença. Os resultados do primeiro turno é que dizem que o presidente Bolsonaro parece como favorito. Isso não significa que uma vitória será fácil. Como eu disse, eu acredito que as apostas da esquerda vão ser dobradas ou triplicadas, a esquerda simplesmente não tem um plano B. O candidato da esquerda, o candidato do PT, não tem qualquer futuro político fora dessa eleição. Não custa lembrar, ele é um candidato que não pode sair às ruas. Fez uma campanha praticamente recluso. E boa parte dos votos que ele recebeu no primeiro turno, eu coloco esses votos, eu dou o crédito à atuação do que eu chamo da trinca do mal, que foi o consórcio de mídia, um consórcio de pesquisas e o partido dos tribunais. Sem essa trinca, essa eleição seria vencida pelo presidente Bolsonaro, na minha opinião, no primeiro turno e por uma larga margem. O que apresentou o resultado do primeiro turno foi essa campanha incessante de demonização de um político que nas ruas é o político presidente mais popular da história do Brasil. Isso que a mídia está fazendo, na minha opinião, é uma vergonha. Eu acho que a história vai registrar isso. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. A gente tem observado muito no noticiário a questão dos votos do Nordeste e também os votos de Minas Gerais, como alguns dos locais em que há uma votação mais proeminente para o candidato do PT, o Lula. Como você avalia essa situação, Mota? Os votos de Minas Gerais são uma situação complicada de se explicar. Eu já vi algumas tentativas de explicação. Não parece fazer muito sentido que os eleitores que elegeram o governador Zema, que fizeram do deputado eleito, deputado federal eleito Nicolas Oliveira, um dos mais votados do Brasil ou mais votado com um milhão e meio de votos. Não faz sentido que esse eleitor tenha, ao votar para a presidente da República, feito uma escolha diferente. Então, ainda, eu ainda espero por uma boa explicação para esse resultado. Muito obrigada. Quanto aos votos do Nordeste, eu acho que foi a melhor votação possível no momento atual, no cenário atual. A dinâmica da votação no primeiro turno é diferente da votação no segundo turno, porque no primeiro turno também aconteceram as campanhas para deputado federal, deputado estadual, e existe uma interferência dessas campanhas na campanha para presidente. Eu acredito que a votação no Nordeste vai melhorar no segundo turno, à medida que as questões agora vão se afunilar na discussão entre dois projetos para o Brasil, o projeto do PT e o projeto do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, Mota. Nilson, eu volto com você e acho que a gente merece dedicar alguns minutos de explicação para a nossa audiência sobre quem é o IPA, né? Ele é como se fosse parte do cérebro, da parte técnica que abastece os parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar do Agro ou também conhecida como Bancada do Agro ou ainda dita Bancada Ruralista. Então existe uma parte e um corpo técnico de profissionais que estuda esses temas que vão passar pelo Congresso. Eu gostaria que você trouxesse mais detalhes sobre isso e também sobre a decisão da bancada do Agro de apoiar o candidato Bolsonaro no segundo turno. Isso quer dizer que a leitura é que existe um cenário com Lula e outro cenário com Bolsonaro? Foram muitas as minhas perguntas, eu posso repeti-las depois se você esquecer de alguma. Sem problema, Kelly. Bom, primeiro o IPA, o IPA ele nasce justamente por isso, lá em 2010, 2011, porque a maioria do nosso parlamentar naquela época, vamos passar de 90%, são parlamentares urbanos, que não tinha a demanda, o conhecimento das necessidades da agropecuária brasileira e quando chegava com suas bandeiras, suas pautas no Congresso Nacional, não tinha essa curiosidade nem essa motivação. E o IPA nasce justamente para isso, para criar uma bancada, ter uma bancada da frente parlamentar na época criada por Ronaldo Caiado, Pedro Lupion, Miqueleto, Jonas Pinheiro e tanta gente boa na época e cria essa frente parlamentar e aí sim o Instituto entra para poder dar esse suporte técnico, essa assessoria técnica, buscando de fora para dentro o que tem de melhor em termos de consultorias para criar as melhores legislações, para desburocratizar o agro, modernizar o agro e facilitar o Brasil para esse desenvolvimento que chegamos até hoje. Esse é o papel que o IPA faz hoje com 48 entidades da agropecuária brasileira. Bom, a decisão desse grupo que se chama a bancada do agro não especialmente da frente parlamentar apenas, tinha muitos parlamentares que são do agro e às vezes não estão na frente, mas foi um trabalho liderado, tem que aí reconhecer o trabalho do deputado Sérgio Sous, da ministra Tereza Cristina e de tantos outros parlamentares do Pedro Lupion que se reuniram logo após o primeiro turno e já vieram fazer essa demonstração de apoio ao presidente Bolsonaro ainda no início do segundo turno. É uma demonstração clara do que teve no passado. Eu respondi essa pergunta a um órgão de imprensa há alguns dias atrás do porquê que o agro tem essa tendência. Tem essa tendência porque ainda no governo do PT, lembrando do nome da ex-ministra Marina Silva, era quase um ato de perseguição ao setor com mais de dez operações ambientais colocando todo mundo da mesma vala sempre vindo com a mão do chicote e não com a mão de um projeto de estado do plano de estado para desenvolvimento do setor fechando a agroindústria brasileira, fechando as propriedades brasileiras sem trazer nenhum alento principalmente nos nove estados da Amazônia Legal que não necessariamente são biomas amazônicos é um grande programa econômico a Amazônia Legal e é onde hoje dá o recado para o Brasil de forma muito clara e dá uma resposta para o Brasil na economia no emprego na renda e na produção são justamente essas regiões que tiveram que enfrentar tanto desalento no mês passado então há um sentimento de temor devido a isso muito claro e que agora houve uma mudança de comportamento com o atual governo onde reduziu drasticamente invasão de terra acabou os conflitos agrários eu fui relator da CPI do INCRO da FUNAI e sei muito bem como que funcionou todo esse esquema de invasão de terra denunciei isso então é claro que há esse temor do comportamento e é por isso que acaba tendo essa motivação muito maior para que haja de fato ainda uma continuidade dessa paz que acabou se construindo no campo mesmo sem mudança da legislação mas apenas com comportamento Muito obrigada Nilson e aí a gente vai agora para a nossa última rodada tão boa conversa e aí para você Mota qual é o desafio principal que o novo presidente do Brasil terá a partir do ano que vem seja ele Bolsonaro seja ele Lula como você enxerga o Brasil com os seus desafios principais o desafio principal é vencer as limitações do nosso sistema político para aprovar aquelas reformas que são as mais importantes e que podem colocar o Brasil definitivamente numa posição assim de liderança nas economias mundiais né então a gente está falando da reforma tributária é importante também uma reforma política ou reforma eleitoral que na minha opinião deveria incluir um voto não obrigatório mudar o sistema proporcional para um sistema distrital eu considero a reforma do sistema de justiça criminal também é essencial o nível de criminalidade que o Brasil tem hoje é completamente é distoante de todos os países que nos cercam da maioria das democracias do mundo é uma é uma coisa insustentável e na minha opinião o presidente Bolsonaro a reeleição do presidente Bolsonaro é a única esperança que o país tem de ver essas questões adequadamente tratadas porque o PT defende uma visão do mundo que parou nos anos de 1980 é uma visão centralizadora populista paternalista com ênfase em burocracia e totalmente ineficiente é uma visão que coloca o cidadão como servo do Estado eu não acredito que com o PT no poder qualquer progresso na direção dessas reformas será feito e é bom eles passaram 16 anos no poder nenhuma reforma estrutural foi aprovada mas a gente viu aí grandes eventos esportivos uma infinidade de dinheiro gasto com outras coisas e o que é essencial mesmo ficou para ser feito no governo Bolsonaro muito obrigada Mota Nilson qual é a sua visão de um agronegócio brasileiro com Bolsonaro na presidência e com Lula na presidência olhando para uma perspectiva a partir de 2023 o que a gente espera nessa esteira a nossa luta é fazer o Brasil reformado não entrar o passado 2023 ainda discutindo temas do século passado nós temos que virar essa página não dá mais para o país ficar discutindo a sua imagem antes de ter um licenciamento ambiental que seja uma regra uma lei clara para o Brasil hoje temos muitas dificuldades em vários setores como foi dito que está no Senado que está na Câmara eu acho que 2023 é o ano que é a data máxima que não dá mais para chegar em 24 olhando para trás com isso e óbvio que dentro desse comportamento que como eu acabei de citar com o Congresso renovado e com essa aspiração de querer fazer essa mudança de página eu acredito que será muito mais fácil nessa continuidade por um outro lado que tem que pensar e que é bom deixar registrado que não será fácil prejudicar o agro como alguns pensam hoje as entidades são organizadas não está mais como 10 anos atrás 11 anos atrás hoje a população urbana já compreende a agropecuária como um ativo brasileiro como algo que realmente deu uma resposta rápida para a melhoria da economia para a política brasileira e acima de tudo para fazer mais distribuição de renda onde tem agro tem o IDH melhor não é só pelo PIB não é só pela balança comercial mas pela vida da vida real das pessoas em cada região eu não tenho dúvida nenhuma que o agro que colaborou muito para o Brasil até agora vai colaborar ainda mais se conseguirmos fazer essas reformas que precisamos precisamos continuar no rumo que está aí Nilson Leitão muito obrigada quero agradecer a você Roberto Mota comentarista da Jovem Pan News pela presença aqui no Hora H do Agro volte sempre Mota eu que agradeço Kellen foi um prazer estar aqui prazer conhecer o Nilson também e obrigado a toda audiência obrigada a você obrigada a Nilson Leitão presidente do Instituto Pensar Agro IPA seja muito bem-vindo volte mais vezes foi um prazer recebê-lo Nilson Kellen parabéns pelo programa você como sempre dando um show aí falando do agro melhorando cada vez mais essa imagem que é tanto que a gente precisa e parabéns mesmo muito obrigado pela oportunidade aqui obrigado Roberto Mota obrigado a todos muito obrigada a vocês até a próxima